Como em todas as semanas, sempre neste horário, viola, minha viola, a voz do sertão em solar, com os mais legítimos representantes da nossa música sertaneja. O nosso abraço hoje muito carinhoso para os amigos de Orofino. Um abraço pra gente boa de Orofino. Ah, Chico Mineiro. Falando em Orofino, o menino da porteira já é avô, sabiam? É, olha aí, também para Bauru, para São Manuel. Bem, amigos, temos aqui uma dupla de Monte Aprazível, gente boa, dois irmãos, que são Zé do Cedro e João do Pinho. Carro velho. Ah, beleza. Monte Aprazível, presente, presente. Tá legal. O que é o sol entrar? O cantar dos passarinhos me fez logo relembrar Da minha vida passada Que eu vivia a carrear Daqueles tempos saudosos Eu vejo meu velho carro Lá no canto empoeirado As rodas apodrecendo E o eixo quase quebrado Meu velho carro de boi Que já foi admirado Hoje está na solidão Lá no canto abandonado Minha boiada carreira Na palha da remoendo Parece também que sofre o que eu vivo parecendo Faz muito tempo, seu moço Quando a serria descendo Fazendo surcos no chão E os cocões tristes gemendo Daqueles tempos de outror Só resta recordação Não se vê carro de boi Não se vê carro de boi Que é mento lá no estradão Nenhum carreiro cantando Fumando seu cigarrão Pois os transportes de ouro São feitos de caminhão Tudo isto foi um sonho E passo tão de repente Vejo o caminho estreitar Fechando na minha frente Junto ao meu velho carro Dormirei tranquilamente No eterno sono da morte E é o fim de toda a gente O João Dopinho tem uma novidade aqui O que você vai fazer aí, João? Eu vou fazer um salseiro Salseiro? Opa Como é que se faz traduzir? Eu passo violão em viola Sim E toco um ritmo de catira E danço a catira na caixa do violão Opa Eu nunca É a primeira vez que eu vou ver isso, hein? É? Você faz bem ou não? Espero que o senhor vai gostar Ah, vamos gostar sim Vamos lá João Dopinho, a gente boa de Monte a Brasília Da viola É a primeira vez que eu vou ver 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 Obrigado.